Opa, bom dia pessoal, tudo bem? Aí eu tô aqui no capítulo 5 ainda, eu encontro os Ashiras Aí eu tô coletando os colecionáveis que tem aqui porque sim Eu até gostaria de cortar o vídeo Mas não sei editar ainda Acho que com fé em Deus futuramente eu aprendo a editar Pra vocês não perderem tempo Vocês pula pro tempo que eu tiver fazendo a missão Se quiser né Porque não tô brigando a nada Só opcional Mas se quiser pular Se quiser eu venho aqui pegando os colecionáveis que tem restante Fica à vontade A gente aqui é super acessível A gente não, porque só tem eu Gravando E você tá aqui assistindo Se você estiver assistindo né Ou eu tô ficando esquizofrênico, tô achando que alguém tá assistindo Sei lá mano, sente-se à vontade aí Pode me criticar, pode Pode falar qualquer coisa nos comentários É que eu vou ouvir, eu posso tentar melhorar Meu conteúdo, o jeito que eu falo É o jeito que eu narro Vou tentar né, porque Criatividade é o que a escola tira de mim Ai mano Ai, não tanco mais nada É que, é realmente não tanco mais nada Caramba, tem muita missão principal Calma Sai Beleza Ai Que bom que você acordou Ah, bom dia Desculpa interromper Não, não tá interrompendo nada Só tô fazendo meu trabalho Já que você tá acordado É melhor você se tomar água E comer, viu Senão É óbvio que você vai morrer É aquele cara que realmente tava no encontro dos Hashir Ela falou Tá bom, vou parar de beatboxer É que todo tempo que eu fico calado Eu faço um beatbox mal aleatório Perdão se isso incomoda nos vídeos Vou encontrar aqui com a gangue agora Opa, baiano, papai pig Ah, tanjiro Ah, que bom que você acordou Vocês tão bem mano Ah, desculpa por ser tão fraco Ah, pelo menos ele não morreu né Porque eu ouvi falar que se ele morresse ele ia ser gay Mas ele lutou bastante e ganhou mano Ah, que bom escutar isso mano Agora isso é a magia de... A magia... A magia de não ser gay Opa, bom dia criança Ah, o senhor já tá acordado O senhor já tá acordado Opa, bom dia A tal que eu não tô mais machucado mano Tô melhorzinho Tá, você se hidratou? Você comeu? Você tá bem? Você tá saudável? Sim, sim, com certeza Tá, agora eu tenho que me encontrar com... Com... Billy Ah, eu tenho que voltar pro... Pro meu quarto Tá lá... Longe Longe É pra cá pra cima Não, não é Eu sou burro Tem que fazer a volta aqui Tem que voltar aqui Dá pra abrir e voltar aqui Dá pra entrar Ah, não, 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 não Mapa de novo, não, não, não Não, 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 não Beleza Vai vir o carioca aqui? Não, vai vir não Prevido no futuro, galerinha E fio anoiteceu Eu gostaria de anunciar que os demônios estão atacando todos os inimigos Estão estragando a vida dos humanos Nossa espécie tá ficando em extinção A gente precisa fazer alguma coisa agora Esse dente da montanha lá Diga tudo, mano Todo mundo Todos os rank mais baixos que a gente viu Tudo noob, aqueles noob morreram Já que a ração, mano, tá sendo tão Tá decaindo tanto assim, mano A gente precisa fazer algo a respeito É, eu concordo com a boletinha, mano Sendo assim, a gente fica enfraquecendo O número de demônios aumenta Essa epidemia Ah, mas eu Essa chama do meu coração Não acaba nunca, mano Eu vou acabar com Vou queimar todo Bodeu adota todo mundo pro inferno É, é um ponto bem justo Já que o rank 5 do ruim morreu Aí o ataque também de Asakusa Também acabou Mas foi bem frustrante É Mas já como vocês estão Meus filhos estão tão bem fortes Graças a Deus E a gente tem que lutar até a morte Pra conceder a vida Tem Genozui Kionjiro Rengoku Shinobu Koucho Mitsuri Kanroji Mutiru Tokito Himejima Giyomi Himejima Sanemi Shihuahua Obanaíguro Giu Tomioka Meus filhos amados Por favor, não morram Se vocês morrerem Se vocês morrerem, vocês morrem, mano Então não morra, por favor Capítulo 6 Encontro dos Hashiras Fim Capítulo bem É um capítulo bem Bem, bem, bem curto, né Oxi Não, peraí É Rank SC Que? Como assim? Como assim? Ah, tem isso aqui ainda Vou fazer logo nesse vídeo aqui, então Eita, pois tem muito personagem Tá, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer logo esse aqui É que tem missão extra, mano Eu vou fazer logo aqui Porque o vídeo não ficar muito curto Ficar uns shorts, né Do YouTube Opa Devorador de Vilas Nossa, que bosta Tá, poxa Ok Caraca Caraca, tacou suco de maracujá em mim, mano Respira aqui, ó Beleza É uma técnica do outro Ah, avancei Ai, levei Nossa, foi Respiração do água É, vigiaz Décima primeira forma Morte e calma Caramba, alti-tsunami Japão Eita, tem segunda forma? Ah, agora que me interessei Nossa, eu avancei Tá, poxa Eu avancei, não Tira esse escudo aí, mano Na moral Tá, poxa Não Obrigado Ah Tô, me Pronto Pronto Eitaо Hm Ela É É É Belieze É bem fácil desviar isso aqui, mano. Ah não, isso aí, ah não, esse aí, esse suco de maracujá, esse que ele tá cuspindo aí. Ah não, 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 não. Nossa, nossa. Minha vez. Peguei, piu, 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 respiração d'água. Finalização, let's go. Décima forma, fluxo constante. É isso aí. Rank S. Como assim Rank B? Beleza, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu vou pegar Rank S. Tudo Rank S aqui. Vou ter que ir aqui também no capítulo 5. Eu fracassei. Bem, pega Rank S. Eu consegui fazer o capítulo, mas eu vou pegar Rank S assim, tá? E é isso aí. Aí eu vou gravar o capítulo 7, A Mansão Brabuleta, em breve. E até a próxima.